Em Brasília, 19 horas. Nesse ano de 2021, a Voz do Brasil completa 86 anos de existência. Nesse período, o programa se consolidou como um veículo de informação de relevância e credibilidade, levando a todos os brasileiros de forma direta e imparcial os principais acontecimentos políticos do país e também esclarecendo como o poder público atua em prol da sociedade. Hoje, a Voz do Brasil é o programa de rádio mais antigo do país. Parabéns a todos aqueles que contribuíram e continuam contribuindo para que esse sonho virasse realidade. Parabéns, a Voz do Brasil.